Oi gente, tudo bem por aí? Começando mais um vídeo aqui com vocês. Dessa vez eu trouxe um do It Yourself. Eu tinha um porta-retrato aqui em casa que estava bem velhinho e eu ia jogar fora. E eu resolvi transformar ele em algo que eu gostasse mais visualmente e que fosse mais útil pra mim. Amigas, eu comprei esses ganchinhos aqui, olha, no bazar. E aí eu vou medir eles aqui, as distâncias certinho, fazer um furinho com... Fazer um risquinho com o lápis pra gente começar a furar. Comprei numa papelaria normal, perto de casa, coisa de R$1,00 e pouco cada um. Se você não achar na papelaria, talvez encontre no depósito. E aí Amém. Amém.